Ela passou por mim, eu comecei a olhar Não deu nem segunda, ela começou a dialogar Chamei ela pra sair, chamei ela pra jantar Nunca imaginei que no final ia dar Sexo bolado, com a bola de quatro De cabeça pra baixo, com seus braços amarrados Sexo bolado, com a bola de quatro De cabeça pra baixo, com seus braços amarrados Ela sabe fazer, sabe me dar tesão Pede só tapar, mas não é agressão Ela que gosta de tomar no bundão Ela que gosta de rodar o mundão Sensualiza, sobe, desce Ah, que que mexe, que que mexe Ah, hoje a noite promete, prometeu, prometeu Se a porra atrasa lá, tu se fudeu, se fudeu Para dar um close, olha eu, olha eu Olha eu, olha eu, olha como tô, os moleque enriqueceu Vivendo sem carro, do jeito que eu pedi a Deus Olha eu, olha eu, olha eu Ah, olha eu, olha eu, olha como tô, os moleque enriqueceu Vivendo sem carro, do jeito que eu pedi a Deus Olha eu, olha eu, olha eu Olha eu, olha eu, olha eu Menor de idade, viajando a cidade Conhecendo todos esses patamares E as maiores de idade, quer fazer homenagem Leva o baidro massagem, pra fazer sacanagem E elas querem ir pra dentro do iate Depois que aí, curti o nosso baile 7, 7, 6, 3, só coisa hoje tá no auge 7, 7, 7, 3, só coisa hoje tá no auge Se curta, vou tá com fé, meu mano, é assim que é Pronto é que eu bater de frente, que tu vai voltar de ré Puxa a paz na Mercedes-Benz Já te amar, eu sei que elas vêm No meu carona, as notas de sangue Porque se eu chamar, eu sei que elas vêm Sexo bolado, com a rola de 4 De cabeça pra baixo, com seus braços amarrados Sexo bolado, com a rola de 4 De cabeça pra baixo, com seus braços amarrados Pronto é que eu bater de frente, que tu vai voltar de ré Puxa a paz na Mercedes-Benz Já te amar, eu sei que elas vêm